GPX 88 pra galera, essa é o oferecimento pro meu amigo Francinaldo que fez o pedido aí, entendeu? Música de autoria do Francinaldo e compositor Francinaldo Aquele abraço, ele pediu, a gente toca pra vocês aí, valeu! Música de autoria do Francinaldo Hoje fui um idiota, troquei o seu amor por uma meia ilusão Hoje sou eu quem estou chorando, me cabe no seu coração Vem cuidar de mim, hoje eu me perdo, namorando essa minha dor Vem cuidar de mim, não me contaste nem um segundo sem o seu favor Vem cuidar de mim, só você é a base forte que é pro meu coração Foi preciso te ver, pra que eu descobri se o mais do que eu te amo Música de autoria do Francinaldo Ali, achei Amigo, Deus, Deus O amor às vezes ajuda, mas tem sempre misturado Eu quero reconstruir, o que eu vi me faz Vem cuidar de mim, pois eu me perdo que agora começa a me amar Vem cuidar de mim, não me rompe, não se use o seu amor Vem cuidar de mim, só você é mais forte quebra o meu coração Foi preciso te ver, o que eu vi, descobri de falar do que eu te amo Vem cuidar de mim, pois eu me perdo que agora começa a me amar Vem cuidar de mim, não me rompe, não se use o seu amor Vem cuidar de mim, só você é mais forte quebra o meu coração Eu preciso te ver, o que eu vi, descobri de falar do que eu te amo Eu te amo Valeu galera, GPX88